Cidadão Sira preocupa com o fôlego, necessidade básica, continua a sair. Quarta-feira, semana, né, Bartetele, cidadão Sira, a tua preocupação, né, e a tacitou no catac, fôlego, necessidade básica, né, durante a sair, implica a Bacira a tua compra, também, cidadão Sira, o ministério do turismo, comércio na indústria, a tua ralo, controle, batividade, negócio, onde normaliza o fôlego, essa, sabe. Bacira, obrigada. O que é que é isso? dizia Situ Mora. Preocupamos o fuling sessão nebesai, inclui presença sinesa feita batividade de negocio tambem manang hofunangki. Oling, karung, agora ame asefan, ame tur, ame holanem, ah, kadeida, kaseida ame beli menang 10 sendet, para ame mus beli fang, idepo sinasira mus loke loja kiri kanan, ita timor sirah raskah, ita timor nene hati nena to model kikwang, mebe kol sinaka modal bot, siradet mus nia beli holansa ita, idepa, estragalos medane, favorbo tida tenser harainya fuling mus, pokoknya untuk sembako tutu si, para ame mus belene masyarakat mus beli kontenti hola sesangga dalam ruma imamai hola, au fuling makaselos ne, ame silafangan sanemus, ame lamangira, ame furitka hatamba preocupação ne, diretor nacional regulação comercial na proteção consumidores, Bertinetti Vieira Lobo Batista reconhece, conaba ne hau nini, mistero nini, intervenção ele matriu, se ilha, agora o plano de recuperação econômica, se está básica agora, o lau, ilha, fale macabai o lucro de subsídio para senhas combustível ele, goberno, que introduza no bahia, agricultura, bahia transporte terrestresida, para tu facilita para mener, a menos ou reduz causa da tabelihan, goberno laturno no cane enquanto, fuling necessidades básicas, hanesan fós nonamani, saiba dolar americano sanulu, resintolo, centavos hito nulu, resint lima lafai, dolar americano sanulu, resintolo centavos lima nulu binatein, marx favorit dolar americano hito centavos lima nulu masing midar, antes ne, faan oho, fuling dolar, uan nulu resint dadang, ne, liu, fuling dolar lima nulu super, mi, caixa, iida, antes ne, faan ho, fuling dolar, nen dadang, ne, saiba dolar americano hito centavos nulu, resint lima roni silva, miguel da costa RTT ali hai, telespectadores atu hitan informasan aktuais no factuais, keta lu ha inskreva no handenhan butan notifikasan ou di fo komentari no fai tutan, bame edeselo